Ação de Amparo Pesquisa do Estado, no ITEC, que é o órgão de TI do Estado, no IPARC, que na verdade é o Instituto, que eu falei aqui, o Parque Tecnológico, e no IMEC, que é o Instituto de Metrologia do Estado, que são os órgãos vinculados à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então eu vou encerrar aqui com um vídeo que faz um resumo de tudo isso, e esse vídeo também para mim é muito marcante, os alagoanos já devem ter visto esse vídeo na televisão, e para mim esse vídeo ter passado na televisão já foi uma grande vitória, porque é a primeira vez na história do Estado da Alagoas que um governo, um Estado, utiliza em suas campanhas e trabalhos que têm sido feitos por esse assunto tão difícil, de tão difícil compreensão para os alagoanos e até para os brasileiros, que é a ciência, a tecnologia e a inovação. Então eu agradeço a todos, muito obrigado, eu vou encerrar com esse vídeo, vocês podem passar o vídeo, agradeço, William, a você pelo empreendimento, pela parceria toda, e eu quero dizer a você que você conta conosco, talvez a gente não tenha ajudado a você e aos professores, da forma como a gente queria, os trabalhos da inovação, mas a gente fez isso para fazer aqui o meia-cuba, porque a gente estava estruturando por baixo, porque tinha muita coisa desarmada, mas você pode contar que a partir de agora nós estamos juntos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 sendo só um aplicativo que faz a conversão de qualquer informação, som, vídeo, som, voz, texto, pela linguagem de livros, e foram esses jovens aí que fizeram esse aplicativo. Parece que surgiu, ele traduz de forma simultânea, em tempo real, qual o tempo que você te dá, falar ou fotografar o disponível melhor aplicativo que é o social do mundo, um evento que é um voluntário pela ONU. Talvez se ele fosse o governo apoiando aquela iniciativa lá do Prêmio, a gente não estaria até aqui. Isso é real. Basta vir aqui pra ver. O governo de Alagoas lançou o Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e investe na construção do parque tecnológico que tem povos em Maceió, Ateraca e Batalha. E aí, Maceela? Incrível. Eu pensava que eu não vou nascer em Alagoas, né? Hoje foi, Maceela. Amanhã pode ser você. Vamos ver de perto o trabalho do governo de Alagoas. Então é isso. Em abril, a gente vai ter aqui, no dia 30 de abril, Centro de Convenções, um evento de startup regional. É um seletivo de aplicativos do Norte e Nordeste que vai ser selecionado aqui para depois ir para um concurso nacional em São Paulo e depois internacional. Então, o Nordeste de tecnologia está aqui e aí eu vou contar com a sua presença lá para você entender um pouco o melhor desse mundo, Jorge. Obrigado. S及 발 Maria Boa tarde. a gente vai dar alguns eventos relacionados com os temas livres que foram escritos para o evento. Então, relacionando com os temas livres, é importante que os autores de temas livres encaminhem aqui para a secretaria uma versão em PDF do documento do tema livre, ou seja, das patentes ou do artigo original ou do relato de caso. Então isso é importante para que a gente possa finalizar a seleção dos temas livres e que possa no final também produzir o zanar aqui do evento. Então isso é importante que vocês, os autores de temas livres, encaminhem para nós esse material. E lembrando também, com relação às perguntas, todas as perguntas do evento são perguntas online. Então, em branco do site do evento, que é o www.centrointernacional.com, vocês vão ter um local que é o programa científico. No programa científico, vocês vão ter alguns espaços, são perguntas online. E lá tem um formulário, vocês vão fazer a pergunta e ao final de cada simpósio, o presidente, com os moderadores e o secretário vão coordenar a sequência de perguntas serem respondidas. Marcelo. Na sequência, vamos passar aqui já para o presidente também, que vai convidar os expositores e companheiros também. Boa tarde, vamos dar continuidade ao evento. Hoje à tarde nós vamos ter como moderadores com o secretário do Dr. Michel Piochowicz, Fausto Miranda Júnior, e como secretário, Joaquim. E a primeira conferência é Técnicas Avançadas de Recanalização no Território Orto, Enlíaco e Femoral. Aonde estamos? Uma palavra do Dr. Michel.